Eu sou o doutor Wilson Comédia, certo? Agora eu me formei também em clínica geral e enquanto o meu consultório não é inaugurado eu estou atendendo em casa, pacientes em casa inclusive hoje, tem um paciente que eu vou atender daqui a pouco é o Neilson Josiel inclusive vou mandar ele entrar logo, né? Pode entrar, Neilson Josiel Pode sentar? Pode sim, à vontade, à vontade Qual o seu problema, rapaz? Eu estou tendo uma ansiedade enorme uma dor no peito gigante e fico nervoso muito fácil Mas já passou por algum método já? Já passei por cinco métodos diferentes Ninguém descobriu Fiquei até um pouco nervoso agora também foi eu quem fiquei Vamos analisar esses seus patinantes aí Vamos ver aqui uma coisa aqui como é que você está realmente aqui Rapaz É 27 por 94 Está muito sem regular a sua pressão Realmente É um caso É preocupante Quantos anos você tem, meu jovem? Apenas 17 anos 17 anos? Com a pressão desse jeito a semana toda O que eu tenho nessa situação? A semana inteira e não sei porquê mas quando eu vi uma coisa esse teu armário quase desmaio Não, eu despedia 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 Não, eu despedia